A cidade de Campos fica bem no meio da planície dos Goitacazes, a 330 quilômetros do Rio de Janeiro. E tem no Rio Paraíba do Sul um dos seus principais atrativos. Com Missa Campal na presença do governador Faria Lima, a cidade comemora seu terceiro centenário de fundação, inaugurando um marco no local histórico onde há muitos anos Campos teve seu primeiro ato religioso. O prefeito Raul Davi Linhares fala do progresso da cidade e suas perspectivas. Uma regata no Rio Paraíba conta com a participação dos associados dos clubes locais. A história de Campos teve início quando Dom João III, então rei de Portugal, assinou Carta Régia doando a Perugóis da Silveira a Capitania de São Tomé, no início do século XVI. Mas foi só na segunda metade do século XVII que começaram a fumegar as primeiras chaminés das engenhocas de Aguardente, desenvolvendo-se a lavoura de cana e se multiplicando os rebanhos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL